E você, já tem plano de saúde? Ainda não tem? Ou se tem, não está feliz com esse? Então presta atenção, porque a gente vai te falar agora as vantagens do MG Saúde Bradesco. Aliás, com uma rede de hospitais bem ampla, né, Roberto? Bem ampla. Tem o Albert Einstein, tem o Ciro Libanês, Samaritano, Santa Catarina, Oswaldo Cruz, Nobre de Julho, Promatrix, São Luís, Beneficência Portuguesa e outros mais. Ou seja, os melhores a gente já falou aqui pra você. Agora, sei que tem excelentes laboratórios também, né? Leori, Delboni, Lavoisier, Elksplaneto, Campana, Nasa, Resos, Climadinho, Laborláveis e outros mais também. E o que mais que o MG Saúde Bradesco pode? Fazendo o plano hoje, em 24 horas, o cliente já tem cobertura pra urgência, emergência e acidentes pessoais. 15 dias pra consultas no cardiologista, no ginecologista, pediatra e outros também. E em 15 dias já também já pode fazer exame de todo tipo de exame de sangue, como coposcopia, mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma, endoscopia, em 15 dias pra Bradesco. E 6 meses já tem cobertura pra tudo, pra transplante, diálise e mutiálise, com exceção da gravidez, que é 10 meses, e doença pré-existente, que é 24 meses. Olha, que completo, né? Agora tem o benefício odontológico também, né? Isso, além da rede credenciada de hospitais e médicos, você recebeu o livro que no final vai ter os dentistas, onde em 15 dias você também pode iniciar o tratamento odontológico com até 80% de desconto. Continua cobrindo cirurgia de miopia? Isso, a Bradesco é a única no mercado que faz cirurgia de miopia, hipermetropia e astigmatismo em 6 meses. Outros planos não fazem. E estética também, inclusive. A Bradesco também é a única no mercado que faz tratamento de esclerosante de varizes com aplicação. Só na Bradesco. Outros também não fazem. Compra carência de outros planos? Se você tem mais de 1 ano, 6 meses, 3 meses, 1 mês, nós compramos a carência do seu plano. E se tiver com 2 meses de atraso, também aproveitamos a carência do seu plano. Tem desconto em medicamento, não tem? 30% em toda a rede de drogasio. Para empresas, tem plano especial? 10 pessoas, carência zero e desconto na tabela. Muito bom. Agora você tem planos aqui a partir de quanto? A partir de R$71,74,00, já incluído resgate aérea e terrestre no Brasil e no exterior. Preço muito bom também. Sem emergência e também sem burocracia. Qualquer pessoa pode fazer, tá? Sem consulta no SPC, sem consulta no Serasa. Qualquer pessoa pode fazer. É só dar uma ligada então de segunda a segunda, das 7h às 23h. O telefone aqui é 3159-1616. MG Saúde Bradesco. MG Saúde Bradesco.